o pessoal bem-vindo mais um vídeo rápido de gambiarra hoje vamos iniciar então no vídeo anterior que você viu você viu que eu consegui a placa né ela tá aqui e agora vamos explicar mais ou menos como vai ser o projeto né eu ainda não vou fazer alguns projetos algumas modificações tal mas durante o decorrer do projeto vamos lá é a tela vai ser uma tela de 7 polegadas igual a essa não essa que essa tela como vocês podem ver a imagina está legal mas por que que imagina está legal porque essa tela aqui a resolução dela é uma resolução maior do que essa plaquinha aqui dá normalmente as telas de tablet principalmente o xingling elas são 480 por 680 essa aqui ela tem uma resolução de 1024 por 600 tecnicamente seria mais bom mas bom não seria bom né só que essa plaquinha aqui é uma plaquinha bem simples a função dela só simplesmente dá a vídeo né como vocês estão vendo aqui ó eu vou eu tenho uma dela aqui para eu poder mostrar para vocês eu já fiz vídeo dela no canal no youtube eu vou botar o card aqui do vídeo que eu fiz dela mas o conceito dela é bem simples ela tem os os botõezinhos sensor de controle é entrada de áudio é entrada de vídeo e alimentação aqui ó nós temos então vamos aqui temos a entrada de vídeo temos dois vídeos e alimentação 12 volts e mais é tranquilo bem simples de trabalhar e aí que que acontece ela é bem pequenininha pastela de tablet é perfeito pro projeto projeto não vai ficar muito grande então aqui a placa eu não vou cortar a placa não tem intuito de cortar essa placa assim eu vou remover conectores conectores necessário talvez eu vou remover o chip dela talvez não vai precisar vou diminuir com esse conector e tal vou maximizar os o tamanho da placa mas não devo cortar que nem o pessoal sai cortando a placa nem todo modelo dá para cortar é eu vou ligar para vocês aqui como tá sendo participado eu não vou ficar muito tempo ligado mas eu vou ligar para vocês verem aqui ó dá um foco lá tá vendo só que como 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 essa tela aqui não tá própria ela fica assim ó e também tá com essa película aqui tá atrapalhando a imagem tá muito boa não mas com a tela própria vai ficar melhor né eu tenho a tela vou usar a tela que eu fiz o projeto do é videogame portátil pequeno né com a mais antigo também vou colocar o link no cart beleza e é isso então é um vídeo bem curto pequeno é de como que ficou projeto eu vou desligar aqui porque tá esquentando né tem segurar que a bichinha que esquenta filho beleza então é inicialmente é isso eu vou desconectar aqui a alimentação vou desligar a tela é eu tô pensando usar bateria de lítio pensando ou eu vou usar essas baterias aqui que são mais finas eu tenho algumas algumas como com a potência boa e algumas com a potência meio fraca eu tenho duas baterias aqui com a potência de 1800 não é assim essa aqui deu 1800 e essa aqui me 300 1800 eu tenho duas boas duas e três medianas e tem uma aqui que ele é aqui ó e quatro medianas essas duas aqui já seria o suficiente para poder ligar o videogame que são 8,4 volts mas em compensação o tempo de autonomia seria de no máximo meia hora seria mais ou menos uma hora pela potência da bateria mas como eu tenho perca de calor ventilação tela aí eu diminui isso é eu consegui umas baterias daquelas tipo de tablet então talvez eu vou usar elas é mas ainda não sei eu vou discutir isso dentro do projeto mas deixando assim para você então a fonte vai sair né a fonte vai sair aí a placa fica reduzida então eu vou agora que eu desliguei eu posso desconectar esse aqui eu vou desconectar aqui ó a tela beleza aqui ó a plaquinha então agora eu tenho aqui a separada então aqui tá a tela aqui ó uma tela bem menor parece grande mas aí ó se eu tirar ela daqui é é é muito menor é é então mais ou menos de tela vai ficar assim então aqui a placa, isso aqui vai sair né deixa eu dar aqui o foco beleza, então aqui vai ficar a tela, vai ser uma tela tipo essa a placa do PS2 é assim, então vamos lá eu vou tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui, talvez eu vire pro lado de cá não sei ainda muito bem não, isso é a última coisa que a gente vai bolando na hora né vou começar a montar o case, então não sei se eu vou fazer o case em 3D se eu vou fazer de outro jeito, ainda não decidi como que vou fazer não provavelmente assim, botar um cooler, uma dissipação removendo esse aqui, talvez eu removo o USB, deixe somente uma USB vou fazer as ligações dos fios e o intuito é, tela, vamos botar assim ó tela, aí eu vou botar uma manete aqui e uma outra aqui é, vai ficar meio grande bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é remover esse conector aqui né remover esse conector eu não sei se eu vou tirar esse chip matriz acho que eu vou tirar ele, acho que vai ficar só ocupando espaço fora que é mais um aqui pra mim, pra poder alimentar provavelmente eu vou tirar ele mas vamos lá, então é isso eu vou usar essa placa, eu tenho uma outra, ganhei um outro ganhei né, eu não troquei né eu ganhei esse e o outro eu troquei em duas memórias como eu já falei com o rapaz que eu ia fazer o negócio eu não desfiz, peguei o próprio, peguei lá então tá ali, eu vou desmontar o outro, depois eu vou ver como que é o outro, pra ver esse aqui tá bem novinho, talvez eu desmonte o outro faço com o outro, ou faço com esse, não sei ainda mas, mas já tem agora dois, então já dá pra fazer o projeto e, agora eu tenho que conseguir uma outra tela porque na frente eu tenho uma outra tela mas eu vou ver se eu consigo mais de uma tela porque essas telas são muito sensíveis, sabe mas, tá andando o, a plaquinha eu posso colocar ela aqui por trás não tem problema nenhum não eu isolo os componentes coloco ela aqui atrás assim ó posso fazer tipo assim ó colocar assim removo o conector faço a solda pra diminuir o tamanho e isso aqui ó não precisa ela liga automaticamente então, é menos coisas pra poder ficar aqui dentro a placa mãe eu vou reduzir vou tirar os componentes que não oferecem esse, 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 esse esse aqui deixar ela bem menorzinha vou soldar a manete e o memory card você vai ser um memory card vai ser um um cartão de memória, né ou eu posso fazer pela USB também diz que por aqui é mais rápido então, não sei exatamente qual que seria o melhor vou ver qual que seria o o mais apropriado e vou fazer e aí a gente vai tirar isso aqui vai ficar a placa mas vai ficar isso aqui então a gente sabe que no máximo não, no mínimo ele vai ter esse tamanho aqui aqui temos 12, 13 quase 12.6 na verdade aqui eu não vou conseguir medir tudo então aqui dá 15 15 e pouquinho 17, 18 centímetros então eu vou botar 20 centímetros seria 20 centímetros mais ou menos assim é, não vai ficar um console tão grande não bom agora vem a parte de modelagem eu vou ter que modelar o 3D pra poder fazer isso só que eu quero ter tudo na mão porque pra gente modelar o melhor jeito é ter tudo pra eu poder saber como vai ser o design a ideia seria serrar a manete de PS2 pra eu poder ter o tátil da manete sabe e fazer a manete se incorporar como se fosse uma caixa tipo assim aqui seria quadrado e a manete encaixando assim por dentro ou eu coloco por fora eu não sei eu tenho que fazer a questão da pegada também sabe mas é isso pessoal então é esse vídeo que vai ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal seguir para continuação do projeto e eu vou vou dar continuidade beleza obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima e aí e aí e aí e aí